Meus amores, olha isso! Que lindo! Vestidinho de R$ 59,90 por R$ 19,90. Aqui tem vestidinho de piquê, olha, de R$ 74,90 a R$ 24,90 estilo polo. Chique demais, olha que graça. Deixa eu mostrar melhor o vestido. Mostra a marca aqui, ó, Ailton, marca famosa. Dá um Google aí, gente. R$ 74,90 a R$ 24,90. Todas essas cores aqui, ó, vocês vão achar aqui comigo. Olha o bode, gente, o bodezinho de marca, ó. Que lindo, ó, de R$ 74,90 por R$ 24,90. Tem toda a numeração, super bonito, ó. Aqui também eu tenho crópede para as meninas infantil, olha que graça. Que bonitinho, gente, de R$ 44,90 por R$ 14,90. Tá? Olha a blusa que linda que eu vou ter aqui. Essa blusinha aqui, ó, toda trabalhada na lese de R$ 74,90 por R$ 24,90. Gente, olha esses vestidos aqui maravilhosos. Esse vestido aqui, ele tá saindo pra vocês de R$ 89,00 por R$ 29,00. Porém, se levar 100 peças, tá, gente? E 100 peças, nós vamos colocar junto aqui todos esses vestidos aqui, ó. Dá uma mostrada aqui, Ailton, ó. Todos esses vestidos aqui, um mais lindo do que o outro, você vai pagar só R$ 11,90, gente. Fala de novo essa promoção, por favor. R$ 11,90, levando 100 peças, você vai ter todos esses vestidos aqui. De quanto que era pra chegar a R$ 11,90? Só pra pensar... O preço era R$ 59,90. Tá. Daí tem alguns de R$ 29,00, R$ 19,00, mas eu padronizei todos, vou fazer todos, tá? A R$ 11,90, tá, gente? Ó, um vestido desse vai aqui por R$ 11,90. Um vestido desse aqui vai por R$ 11,90, tá? Esse aqui, ó, com cintinho, ó, Ailton, ó. Deixa eu mostrar melhor aí. Mostra aqui, mostra desse vestido aqui, ó. Segura ele pra mim mostrar melhor o vestido. Vai também no kit por R$ 11,90, tá, gente? Lembrando que isso aqui é uma promoção que ela tá fazendo. Lembrando que são 100 peças, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro pra vocês. Aqui, nós vendemos no atacado a partir de 30 peças. Você pode escolher modelos e peças diferenciadas. Isso que ela tá fazendo agora é uma promoção. Promoção. Que é específica pra quem tem loja e quem precisa comprar em quantidade, tá? Lembrando, só vamos lembrar, 100 peças... 100 peças, R$ 11,90. Vão sair por R$ 11,90. Eles eram vendidos a R$ 59,90. R$ 59,90. A marca é Hiroshima. Dá um Google aí que você vai ver que a marca é super famosa, super desejada, super boa, tá, gente? São vestidos maravilhosos. Você vai pagar nesse vestido R$ 11,90. Não tô brincando. Aproveita essa oportunidade. Esse aqui era R$ 74,00. Vai pra R$ 24,00. Pra você que vai levar 100 peças, R$ 11,90. Ok. Ó, mais peça aqui, ó. Tá bom. Pronto, gente. Vamos aproveitar. Ok.